A BH Trans vai liberar vagas de estacionamento no entorno do Mineirão em dias de jogos no estádio. Os detalhes ainda estão sendo definidos, mas o modelo será o mesmo de 2015, quando a empresa liberou 200 vagas em volta do estádio. A maioria dos espaços deverá ficar disponível a partir da portaria da Escola de Veterinária da UFMG, incluindo áreas da Avenida Carlos Luz e da Avenida C, sempre no anel externo do Mineirão. Também há previsão de vagas no anel interno em frente ao Centro Esportivo Universitário. A liberação estará disponível a partir deste domingo, durante o jogo entre Cruzeiro e Vila Nova, pelo Campeonato Mineiro.